Oi! Gatinhas, mais um vídeo está começando nesse canal E no vídeo de hoje eu vim dar alguns conselhos pra vocês Sobre como vocês podem mudar a vida de vocês E criar a sua realidade dos sonhos Eu tô genuinamente muito animada pra fazer esse vídeo pra vocês Porque como volta e meia eu comento com vocês A minha pré-adolescência foi um período em que eu era muito depressiva Eu odiava a minha vida, me odiava Não tava legal as coisas pra mim Até que chegou em um dia em que eu acordei e falei Não tá dando mais Eu preciso mudar minha vida porque isso que eu tô vivendo não é vida Então eu comecei a colocar em prática todas essas dicas que eu vou dar nesse vídeo pra vocês E funcionou demais comigo Então eu acho que talvez possa ajudar vocês também É isso gente, vamos começar logo esse vídeo porque eu tenho muita coisa pra falar pra vocês A vida é feita de escolhas Eu sei que quando eu falo isso vai ter pessoas que vão pensar Ah, mas eu não escolhi que aquela coisa acontecesse comigo E eu te entendo Tem certas coisas na vida em que realmente a gente não tem controle Mas ainda assim é uma escolha nossa como a gente vai lidar diante dessa situação Ou a gente pode ficar super triste, depressivo, desistir da vida, quer viver se lamentando Ou a gente pode entender que coisas ruins acontecem o tempo todo E vão continuar acontecendo Mas não dá pra gente parar nossa vida, deixar de viver essa única vida que a gente tem por causa disso E assim gente, por mais que hoje em dia eu seja amiga otimista que vê o lado bom das coisas Nem sempre eu fui assim Tem uma frase que a Zendaya falou em Homem-Aranha Que era meu mantra de vida uns anos atrás Ela basicamente disse que ela vivia esperando o pior das coisas pra evitar excepções E eu entendo porque ela diz isso, mas ao mesmo tempo quando eu era assim Ela era muito mais depressiva e as coisas realmente ficavam dando errado pra mim Porque eu já ia fazer ela imaginando que ia dar errado E realmente dava Assim gente, falando isso como uma pessoa que já esteve nesse lugar Eu não acho que vale a pena você viver assim Uma vez eu li um livro, Todas as suas imperfeições O que me fez refletir muito Porque dando um resumo nesse livro, o que acontece é A protagonista tem esse problema E realmente é muito triste, ela sofre muito por causa disso E toda vez que a gente ia ler pelo POV dela, quando ela tava passando por esse problema A única coisa que ela falava era desse problema dela Os reflexos que esse problema tava causando na vida dela E era só isso Pelo fato de que ela focou a vida inteira dela nesse problema E ela tava numa depressão ferrada por causa disso Mas basicamente a história foi se desenrolando, aconteceu umas coisas E no final do livro, ela comenta sobre isso que eu falei com vocês agora Que ela focou a vida toda dela nesse calma dela Que ela acabou se odiando por achar que as coisas ruins da vida dela aconteciam por causa dela O relacionamento dela tava indo por água abaixo Tava o caos na vida dela E ela comenta que ela aprendeu com isso E a partir de hoje, ela ia levar a vida iluminando somente as perfeições dela Porque assim gente, nada é bom o tempo todo A gente não é feliz o tempo todo O mundo não tá bem o tempo todo Tem coisas ruins acontecendo a todo momento Mas também tem coisas boas E a gente tem que focar nessas coisas boas E se você quer mudar a sua vida Essa é uma das dicas mais importantes que eu tenho pra dar pra vocês nesse vídeo Escolham ser felizes Escolham confiar em vocês Escolham a viver a vida como se todo dia fosse seu aniversário Foque nas coisas boas Sim, vai ter momentos que você vai tá mal É a vida Mas mesmo assim Não se perca no processo Não deixe de apacavitar a vida por causa disso E agora que vocês me perguntam Ok, Harine, já entendi Mas como eu posso fazer Pra ver a vida de um jeito mais positivo Primeira coisa, afirmações positivas Eu já comentei isso pra vocês Foi comprovado cientificamente Que o nosso cérebro não sabe diferenciar O que é real pro que é imaginação Então se você ficar falando Nossa, mano, eu sou muito feia, véi O seu cérebro vai achar que você é feia Então ao invés de você ficar se auto-sabotando Toda vez que você lembrar ou lembrar de mim Fale a seguinte frase Eu amo ser eu E fica repetindo isso Eu prometo pra vocês de dedinho Que vai chegar em um momento em que vocês vão falar Meu Deus Eu realmente amo ser eu Eu amo a minha vida E eu me amo E chegar nesse nível É uma das melhores experiências da vida E a segunda dica Que é uma coisa que eu amo fazer Já mostrei eu fazendo isso em alguns vlogs aqui no canal É ir em um parque E ficar observando as pessoas Não sei, gente Mas toda vez que eu faço isso Eu percebo como eu amo o amor Eu amo a vida Porque tem pequenas coisas Como ver um avô brincando com seu neto Um casal se amando Uns amigos fazendo um piquenique Essas pequenas coisas que fazem a vida valer a pena ser vivida E a minha terceira dica é Não desistam do amor A gente tinha uma época da minha vida Em que eu decidi que eu não queria ganhar conhecer mais ninguém Não só de relacionamento amoroso Amizade também Nada Eu não queria ganhar conhecer uma pessoa E começar a amar ela Porque na minha humilde opinião Não existe coisa que nos deixe mais vulnerável Do que amar alguém A mínima coisinha que a pessoa fale pra gente Nos deixa mal De um jeito absurdo De um jeito que se uma pessoa desconhecida falasse aquilo Você não estaria nem aí Mas quando você ama Você dá aquele poder pra pessoa Só que apesar de tudo Eu sinto que quando a gente desiste do amor A gente também desiste da vida Porque no final do dia Todo mundo quer ser amado A gente tá constantemente procurando a progravação Procurando amor E por mais que tenham pessoas Não tão legais nesse mundo Também tem pessoas espetaculares Que vale a pena você se abrir pra ela Conhecer e se permitir a amá-la Eu já disse isso pra vocês em algum vídeo Mas eu vou falar de novo Não importa o quão bem você esteja consigo mesma Se você não tiver ninguém Pra compartilhar a sua felicidade Você vai sentir que tá faltando alguma coisa Essas conexões que a gente tem com outros seres humanos São necessárias pra uma vida feliz Nós somos formados por experiência Eu sou a mesma pessoa dessa foto aí E as experiências que essa menininha passou Formaram quem eu sou hoje Infância é um dos períodos mais importantes da nossa vida Porque é o período em que a nossa personalidade Está sendo construída Nossas opiniões O jeito que a gente vai ver a vida E assim, gente Eu acho que todo mundo tem algum trauma de infância Alguém falou alguma coisa pra você Ou você passou por uma situação que te machucou E por mais que você ache que hoje Você já tá de boa com isso Se você não teve tempo Se você não se curou disso E conscientemente Isso ainda dói pra você E às vezes a gente tem algumas atitudes na nossa vida Algumas autossabotagens que a gente não sabe porque a gente tem Mas muitas vezes é por causa daquele trauma Que a gente escolheu deixar de lado Fingir que nunca aconteceu Mas que no fundo do nascer ainda fica lá Como uma dorzinha de cabeça que nunca passa Vou dar um exemplo aqui pra vocês, gente Eu, na maior parte da minha infância Fui excluída Eu sempre que fui muito tímida Então eu simplesmente não conseguia falar com os outros Não conseguia fazer avisar Toda vez que eu falava, eu falava muito baixo Então as pessoas me ignoravam E quem era por mal, sabe Eu só porque às vezes não escutava mesmo Mas isso foi uma coisa que ficou comigo E até hoje, quando eu tô num ciclo social Assim, com muita gente Eu não tenho o costume de falar muito Se eu não for próxima das pessoas E assim, gente Quando eu cheguei na adolescência Há um ano atrás mesmo Eu tinha uma ansiedade social absurda E isso me prejudicava de um jeito Que vocês não têm noção Mas toda vez que eu ia falar com alguém Eu ficava me estremendo Não era um negócio nada a ver Mas tipo assim, eu ficava muito, muito ansiosa Eu já consigo perceber que isso é um reflexo De como na minha infância Eu sempre que me sentia meio isolada Assim, em situações sociais Isso que eu tô falando Não é nem só a trauma de infância Todas as traumas Todas as coisas que a gente passa Que nos dói Precisa ser curado Porque foi o que eu disse pra vocês Por mais que fique no subconsciente Ainda é uma dor de cabeça E uma dor de cabeça É uma dor de cabeça Você não consegue ficar de boa Quando você tá com essa dorzinha A todo momento E assim, gente Vou ser bem honesta com vocês Curar trauma É com psicólogo É com ser capeta Com profissionais Que sabem o que fazer Sabem o que te falar Sabem como te guiar Tem momentos da nossa vida Em que a gente precisa pedir ajuda Não tem um passo a passo Do que fazer Pra curar uma coisa Que já te machucou Cada um é cada um E uma psicóloga vai ser melhor Do que qualquer coisa Que eu possa falar aqui pra vocês Já como que eu tô mudando Um pouco de assunto Voltando pra nossa criança interior Façam coisas por ela Por mais que a gente tenha crescido Ainda assim Façam coisas por ela Se você gostava de jogar futebol Joga um futebol Eu, por exemplo No meu dia de secote Eu fui de barba escola de princesa Que foi assim Uma coisa que marcou a minha infância E saber que eu tô fazendo algo Que o eu de 7 anos Ia olhar e pensar Mano Isso é muito legal Não sei explicar Mas fazer as minhas versões antigas felizes É uma sensação de satisfação absurda O que eu tô querendo dizer com tudo isso É que a gente nunca vai ser feliz de verdade Se a gente não tiver de bem Com as nossas versões antigas Eu tenho certeza que todo mundo já viu a imagem de Yin e Yang Esses dias eu tava na minha aula de ensino religioso E eu aprendi um pouco sobre esse símbolo E eu achei muito legal Pra quem não sabe Yin e Yang representa a dualidade Preto, branco, sombra, luz Noite, dia Masculino, feminino E toda vez que alguém vem me perguntar Alguma dica pra ter uma rotina saudável Um lifestyle legal Eu sempre falo sobre manter o equilíbrio Você vai estar na melhor fase dessa vida Quando você conseguir manter o equilíbrio E eu falando assim Parece fácil Mas gente, não é É uma coisa difícil Mas que no final vale a pena E quando eu digo isso Eu não tô falando só de que Ai, vocês têm que comer saudável Mas também, de vez em quando É saudável também Você comer um fast food Uma besteirinha Eu também tô falando Que a gente tem que manter A nossa energia masculina e feminina equilibrada Não sei se vocês sabem Mas nós somos formados por essa dualidade Todo mundo tem seu lado luz E seu lado sombra E também seu lado feminino e masculino E é basicamente o que o Yang representa A parte preta Essa é a energia da autoconfiança De ir lá e fazer acontecer a ação Da coragem e afins O que é diferente da nossa energia feminina O Yin Que é basicamente um lado mais espiritual Do amor, de acolher, essa coisa Tudo isso são alguns aspectos da nossa vida Eu vou deixar aí na descrição Alguma matéria que eu encontro aqui na internet Que leiam Pra ver se às vezes vocês não estão Muito no seu lado masculino Ou muito no seu lado feminino Porque por mais que você esteja falando aqui De energia, tudo good vibes Na real, isso é um jeito pra te ajudar A equilibrar a sua vida Às vezes a gente tá muito no mundo da lua E é importante a gente dar essa lembrada Para as características da energia masculina E começar mais a botar a mão na massa Fazer as coisas acontecerem Enfim, gente Yin e Yang foi uma forma que eu encontrei De conseguir manter o equilíbrio na minha vida Então todo começo de mês Vou fazer um teste Pra ver como eu tô Se eu não tô sendo muito pesada comigo mesma Ou se eu tô muito nem aí pra coisa Eu faço o resto do mês Tentando trabalhar esse aspecto da minha vida Que ultimamente eu venho deixando meio de lado O que não é uma coisa legal E eu acho que talvez essa simbologia Ajude vocês também E pra finalizar esse meu guia Fechem os olhos e visualizem a sua versão daqui 5 anos Como é o cabelo dela Qual é a roupa que ela tá usando Como é a vida dela Ela é uma pessoa que se ama Ela é uma pessoa que tá de bem com a vida dela Ela tá feliz com o estado financeiro dela Enfim, imaginem tudo Como ela toma água Como ela anda Qual é o tipo de comida que ela come no almoço Ela malha Como é a sua versão dos sonhos Enfim, se você já imaginou isso Volta aqui pra mim E a partir de hoje Depois que você sair desse vídeo Você vai tomar água Igual ela toma água Pentear seu cabelo Igual ela penteia Se amar Igual ela se ama E amar a vida Como ela ama a vida dela Pra daqui 5 anos A gente olha pra trás E pense Meu Deus Eu consegui Vai ter momentos que sim Vai ser difícil Você vai passar por uma coisa ruim Você vai querer desistir Mas mesmo assim Nunca se esqueça da pessoa Que você quer se tornar Use isso como uma forma de motivação Porque é você melhorar mesmo Como pessoa Estudar também E ir atrás Do que você precisa Pra se tornar ela E foi esse o vídeo de hoje, gatinhas Eu espero muito, muito, muito Que vocês tenham gostado Não se esqueçam de deixar aquele like Descrever no meu canal E me seguir no insta Que é arroba Raikami O link tá aí na descrição E é isso, gatinhas Vejo vocês no próximo vídeo Tchau Amo vocês